Pedreiras Feliz O Pedreiras Feliz A cada semana a sua lista de ganhadores cresce Olha só aqui o nosso paredão mural completo, repleto de ganhadores Motos, carros e dinheiro para mais, muito mais de um milhão em prêmios entregue até agora Olha aqui chegando o ganhador dos 10 mil reais dessa semana Ao lado da vendedora pé quente do Pedreiras Feliz A dona Rosa Lima Ô louco! Louco! Vou comprar mais A senhora vendeu a cartela pra ele? Pra ele, a premiada Primeira vez que ele comprou? Compra direto em minha mão Compra direto? Direto O meu é duro? Duro Pé quente? Quente Vendedora também? Tudo Isso, dona Rosa Lima, tudo quente E aí meu amigo Aqui é o senhor Antônio Salomão Barros Da Avenida Tancredo Neves Vila Militar Presidente Doutra Maranhão O senhor parece que mora mais em Pedreiras do que em Presidente Doutra É, moro mais aqui em Pedreiras do que em Presidente Doutra Porque eu vejo todo dia eu tô aqui, todo dia Muito conhecido Muito conhecido O seu trabalho é de van? É de van E aí o senhor fica na van de Presidente Doutra pra cá Daqui pra lá e de lá pra cá É, voltando E aí o senhor passa o tempo todo aqui pela rodoviária Ou tem outros pontos aqui em Pedreiras? O senhor passa na rodoviária, direto E aí a Rosa Lima passou por lá? Direto, ela passa ali e ela dá rodovi E aí o senhor sempre compra? Direto O que o senhor tá vendo o povo ganhando toda semana? Vê que o negócio é sério Eu acredito E aí? É, eu tenho que arriscar O senhor acredita? Acredito sim Vai continuar com o Pedreiras do Feliz? Direto Recomendando pro povo? Na hora Não like de jeito nenhum e o povo tem que comprar porque merece O que é sério tem que continuar? Tem que continuar, é E aí o senhor tá com a gente aí, vai continuar com a gente e recomendando pro povo? Na hora Muito obrigado então meu amigo, tá aí mais um depoimento verídico, verdadeiro Pedreiras do Feliz Toda semana, todo domingo A partir das 10 horas da manhã horário de Brasília Tem Pedreiras Feliz Todo mundo ganhando, comemorando Levanta o braço aí pra cima Faz a festa aí Pedreiras Pedreiras Feliz a sua sorte Está aqui Pedreiras é de confiança Todo mundo diz nas ruas Seja mais um sorteado craque Aqui tá aí Então Excite Foi O que tá aí E aí O que é